12 horas e 4 minutos, veja você o tamanho da maldade do absurdo. Quase 100 trotes diários registrados pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. No nosso estado e só esse ano estamos ainda na metade, dia 17, metade de abril. Isso é crime grave, previsto pelo Código Penal Brasileiro e devia era da cadeia. Bota na cadeia, bando de irresponsáveis. Essa palhaçada toda pode custar uma vida, inclusive dentro da família do idiota que dá o trote. Balança aí. O jeito mais triste ainda e preocupado é que adultos cometem também esses crimes, fazendo com que não só o problema da viatura se deslocar até uma ocorrência onde não existe, causando um transtorno no trânsito para a população de uma forma geral, uma equipe que se desloca da sua base, podendo ter um atendimento que seja real e ela vai estar ocupada no deslocamento para uma ocorrência que é um trote e também o congestionamento das nossas linhas. Porque vai chegar um momento que alguém pode estar necessitando do serviço e quando ligar vai cair em espera. Por quê? Porque as linhas estão congestionadas e muitas das vezes pelo cometimento desse crime. É mais grave, claro, quando é um adulto, porque imagina só, um cidadão que não tem o que fazer e inventa de passar um trote. Eu sei que o SAMU recebe muita ligação de bêbados também, mas para as crianças, qual é a orientação? Porque as crianças acreditam que o foco tem que ser os pais, né? Para levar essa educação, essa conscientização. Perfeito, Aline. É importante que os pais nos ajudem nesse sentido, mostrando que o trote não é brincadeira, inclusive é cometimento de crime previsto no Código Penal. E que um trote está interferindo diretamente na vida de uma pessoa. Tendo em vista que é um serviço de urgência e emergência, pode estar interferindo inclusive na vida e na morte de uma pessoa, no tempo resposta, no caso de uma ocorrência. A gente tem algum registro, que é o assunto de algum caso desse tipo, de ter desviado, ter deslocado uma equipe para atender um trote, para atender uma ocorrência e ao chegar no local essa ocorrência não existia? Com certeza, Aline. Já tivemos casos, sim, da viatura se deslocar. Inclusive, unidade de suporte avançado, que popularmente conhecidas como as UTIs, de se deslocar, fazer um deslocamento longo e ao chegar no local não existia absolutamente nada. É um prejuízo imenso. Com certeza. Não só financeiro, psicológico, né? E toda equipe que vai ser deslocada, ela vai se cansar também, porque quer queira, quer não. A adrenalina vai lá em cima, causa um transtorno enorme para todos, infelizmente, por conta do cometimento de um crime. São quase 10 mil casos, de janeiro até o dia 11 de abril. Qual o número total para o ano passado? Pronto. No ano de 2023, tivemos, infelizmente, em torno de 108 mil trotes. Então, é um número alarmante ainda. 108 mil trotes em 2023. A gente já passa de quase 9.600. Agora, neste ano, até o dia 11, o que fazer para combater essa prática? Então, ajuda da população, como você bem frisou, os pais, orientarem seus filhos, né? E a gente também, nas nossas capacitações para o público externo, a gente sempre tenta enfatizar essa problemática, né? Mostrando para a população, de fato, o que é que acontece. Porque, infelizmente, a população, ela tem uma visão muito simples ainda do que é o SAMU. Acha que é simplesmente ligar 192 e vai chegar uma viatura. Mas não entende que existe todo um fluxo operacional. E que o trote, ele pode atrapalhar esse fluxo, fazendo com que o tempo de resposta, ele seja acrescido. Ou seja, vai demorar a chegada da viatura. E que não é isso que o SAMU deseja. E muito menos o solicitante e a vítima que quer um atendimento o mais rápido possível. Até acelerou. Você viu? Pá, 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 pá. E você não concorda comigo que tem que gerar cadeia? Aqui no Brasil, e se não tem cadeia, não resolve. Gera cadeia para esses irresponsáveis. Porque eu posso precisar em algum momento. Você pode precisar. Agora, com relação à criançada, tem o pai responsável, tem a mãe responsável, tem quem está cuidando. E a gente tem que ensinar essa criançada. Ou então vai para castigo. Ai, Sérgio Cunicino, não fala de castigo. Hoje não pode falar, mas não pode falar de castigo. Pode sim. Bota no cantinho de pensamento, de pensar. Eu já fiquei várias vezes. Aí é outra história, né? Já aconteceram outras coisas que tais comigo quando era criança. Levava surra e surra boa. E não houve problema nenhum. Não teve drama nenhum. Não tem trauma nenhum. Mas bota lá a criança. Olha, não pode fazer isso. Ah, outra, tira o celular. Tirou o celular, resolveu tudo. Entendeu como é que é? Mas precisa haver responsabilidade. Precisamos acabar com essa história de trote.